A paz do Senhor Abra sua Bíblia em João no capítulo 11 Nós vamos ler alguns versos para você João capítulo 11 Eu vou ler para você do verso 1 ao 4 Do 11 ao 17 E do verso 20 ao 23 Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia Aldeia de Maria e de sua irmã Marta E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um guento Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos Cujo irmão Lázaro estava enfermo Mandaram-lhe pois suas irmãs dizer Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas E Jesus ouvindo isso disse Esta enfermidade não é para a morte Mas para a glória de Deus Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela Verso 11 Verso 11 Assim falou e depois disse-lhes Lázaro, o nosso amigo, dorme Mas vou despertá-lo do sono Disseram pois os seus discípulos O Senhor se dorme estará salvo Mas Jesus dizia isso da sua morte Eles porém cuidavam que falava do repouso do sono Então Jesus disse-lhes claramente Lázaro está morto E folgo por amor de vós De que eu lá não estivesse Para que acrediteis Mas vamos ter com ele Verso 17 Verso 17 Chegando pois Jesus Achou que já havia quatro dias Que estava na sepultura Verso 20 Verso 20 Ouvindo pois Marta Que Jesus vinha Saiu-lhe ao encontro Maria porém ficou assentada em casa Disse pois Marta a Jesus Senhor se tu estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Mas também agora Sei que tudo quanto pedires a Deus Deus tu concederá Disse-lhe Jesus Teu irmão Há de ressuscitar Olha para o verso 22 de novo Mas também agora Sei que tudo quanto pedires a Deus Deus tu concederá Mas também agora Até mesmo agora Até mesmo agora Você pode olhar para duas ou três pessoas E dizer para elas Até mesmo agora Deus pode mudar sua situação Vamos, diga para mais alguém Até mesmo agora Deus pode mudar tudo Para você Se você crê nessa noite Antes de se assentar Grite um louvor a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Você pode se assentar Eu estou numa tarefa Estou aqui para encorajar você Para fortalecer sua fé Pela palavra de Deus A fé vem pelo ouvir E ouvir da palavra de Deus Esta pode ser uma história familiar Mas eu encorajo você a ouvi-la Como se fosse a primeira vez Que você estivesse ouvindo Porque no grego A expressão fé vem pelo ouvir Significa ouvir, ouvir, ouvir e ouvir A fé vem pelo ouvir, ouvir e ouvir E o ouvir pela palavra de Deus Quantos de vocês sabem que podem ler o Salmo 23 Cem vezes e ainda receber uma revelação renovada Eu amo a palavra de Deus Ela é viva e poderosa Há sempre algo que o Senhor vai falar conosco Para nos salvar Para nos curar e nos libertar Para nos dar paz e alegria Para trazer prosperidade Toda vez que eu sou exposto à palavra de Deus Eu ouço com muita atenção Para ouvir o que Deus quer dizer para mim Talvez você não esteja tão interessado na palavra dele nesta noite Talvez você veio aqui por acaso nesta noite E se esse for o caso Só observa Não fique nervoso Quando você ver os outros de nós Que precisava de uma palavra de Deus Respondermos com empolgação E com gratidão Quando nós agarramos cada palavra Que Deus vai liberar nesta casa hoje Se você está aqui nesta noite E você veio crendo E esperando um milagre Será que você se importa simplesmente a ir no seu lugar? Dá uma olhada na sua fileira e diga Eu vim por uma bênção Eu vim por uma bênção Eu vim por uma bênção Eu creio em milagres Eu creio no Deus da Bíblia Eu creio que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre Eu creio que Ele ainda salva Ele ainda cura e liberta Eu creio que Ele é o Deus todo poderoso Eu creio que Ele é o Deus de toda carne E não há nada difícil demais para Deus Com os homens as coisas podem ser impossíveis Mas para Deus tudo é possível Será que eu tenho uma testemunha aqui hoje? Eu já sinto Jesus neste lugar Eu sinto como uma manifestação começasse a acontecer aí Antes de mesmo eu entrar na palavra, na mensagem Alguém já está recebendo a mensagem Alguém já tem sido tocado aí Se você quiser, você pode dar louvor a Deus agora Oh, touch me, Lord Jesus Touch me, Lord Jesus Touch me, Lord Jesus Glórias a Deus Eu creio no poder da ressurreição Paulo orou pela igreja de Éfeso A oração é tão relevante hoje como sempre foi Ele orou em Efésios no capítulo 1 Começando a partir do verso 15 Continuando até o final do capítulo Ele orou para que os santos Depois de ouvir a cerca da fé e do amor deles May I pause for a moment Deixa eu fazer uma pausa por um momento É bom quando nós oramos e tiramos pessoas do domínio de Satanás É bom quando nós oramos pelas pessoas e elas deixam de ser pecadoras e se tornam santas Você orou para que pessoas fossem salvas E com frequência depois que eles são salvos a gente para de orar por eles Nunca pare de orar uns pelos outros Paulo orou para que eles tivessem a revelação e a sabedoria para receber o conhecimento de Jesus Cristo Em outras palavras, ele orou para que eles conhecessem Jesus melhor Ele orou para que eles conhecessem a esperança do chamado deles Para que eles viessem a conhecer as riquezas da glória da herança dos santos E também orou para que eles conhecessem a grandeza excedente do seu poder Para nós, aqueles que creem Você tem mais poder do que você imagina Você precisa ter medo do diabo Numa arma forjada contra você prosperará Maior é o que está em vós do que o que está no mundo E não importa quantas pessoas venham contra você Qualquer coisa que eles façam não vai funcionar Porque o céu inteiro está te apoiando Eu não sei você nessa noite, mas eu estou feliz por fazer parte da equipe que vence Eu sirvo o rei dos reis e senhor dos senhores E ele tem me dado poder E ele deu poder para você E ele espera que esse poder Will be manifesto em você Como o pastor disse um pouco antes Concerning the power of the blood No que diz respeito ao poder do sangue Esse poder vai mudar sua vida Esse poder vai mudar suas situações Esse poder é tão grande Que ele pode curar os enfermos e levantar os mortos Esse poder é tão grande Que os demônios tremem Ao nome de Jesus Demons are cast out Os demônios são repreendidos Em nome de Jesus Miracles happen Milagres acontecem Em nome de Jesus Visions and dreams are had Em nome de Jesus Recursos se manifestam Em nome de Jesus Debt is eliminated O débito é eliminado Em nome de Jesus Marriages are restored Casamentos são restaurados Em nome de Jesus Children are saved Filhos são salvos Em nome de Jesus Drug addicts are delivered Os drogados são libertos Em nome de Jesus Alcoholics are set free Os alcoólatras são libertos Em nome de Jesus Sinners are set free Aqueles que enganam são libertos Em nome de Jesus Quem clamar pelo nome do Senhor Jesus Será salvo Será que tem alguém aqui nessa noite Que estava no seu pecado Mas você clamou a Jesus E ele alcançou você onde você estava Ele arrancou você de lá por seu grande poder E salvou a sua alma Se você está aqui nessa noite Faça algum barulho Me ajuda a louvar o Deus A nossa salvação Eu amo a história que diz A respeito de Lázaro Tem tanta coisa para nós vermos Eu encorajo você a ler a história inteira 44 versos mais ou menos Vai abençoar você Eu quero compartilhar alguns pontos Para enriquecer você nesta noite Para encorajar você Para fortalecer você Há algumas coisas que aprendemos Dos detalhes da história O detalhe que é muito significativo Mesmo no que diz respeito ao nome Lázaro O nome dele significa Aquele que é ajudado por Deus Ou em outras palavras Deus ajuda Será que Deus já ajudou você? Amém Deus tem me ajudado continuamente Às vezes parece que Deus está atrasado Mas de fato ele nunca se atrasa Ele sempre chega na hora Ele tem ajudado Ele continua a ajudar E ele sempre ajudará Não importa o que você enfrente Espere que Deus ajude você No tempo certo E mesmo se o homem disser que ele está atrasado Veja Deus fazer o atraso trabalhando por ele E mostrando a ele mesmo forte para você Quando consideramos Lázaro E as suas irmãs Marta e Maria Nós descobrimos nas escrituras Que eles eram amigos Eles tinham um relacionamento Eles amavam a Jesus E Jesus os amava De forma bem clara a Bíblia declara Que Jesus amava Lázaro Marta e Maria Eu quero que você saiba Que milagres E relacionamentos Estão conectados Isso me chateia Que algumas pessoas Querem milagres de Deus Mas não querem relacionamentos Eles querem agir pela fé Mas eles não querem andar com Deus Se você quer que Deus se move em seu favor Ele não pode ser um Deus Ele não pode ser um Deus E somente do domingo de manhã Ou domingo à noite Ele tem que ser Deus 24 horas por dia 7 dias por semana Você tem que viver para ele Você tem que andar com ele Você tem que meditar em sua palavra De dia e de noite Você não pode falar sobre ele somente Você tem que viver nele E permitir que ele viva em você Você tem que ter um relacionamento Com Deus Se você espera que Deus Se move em seu favor Aqui nós temos a história de Lázaro E ele está enfermo E Jesus o ama E a palavra chega a Jesus De que Lázaro estava enfermo E você pode pensar Porque Jesus ama Lázaro Que ele ia deixar tudo o que estava fazendo E correr para ver Lázaro Mas a Bíblia diz que ele permaneceu onde estava Até que Lázaro morreu Então Jesus tomou o caminho De volta a Betânia onde Lázaro estava A irmã Marta Vem correndo até ele Dizendo Jesus Se o Senhor estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Jesus aparece Depois da morte de Lázaro Não um dia mais tarde Mas Lázaro está na sepultura Quatro dias Morto Completamente morto Completamente morto Sem esperança No túmulo E aqui então chega Jesus Será que já apareceu Que Jesus estava atrasado Quando veio até você Toda vez que você chega Numa situação como esta Você precisa fazer como Marta e Maria Não havia mais nada para elas fazerem Ele estava morto Elas não podiam guardá-lo em casa Elas tinham que enterrá-lo Elas tinham que deixar Lázaro ir Às vezes na vida Você tem que deixar algumas coisas irem embora Muitos de nós estamos presos hoje Muitos de nós hoje temos as nossas mãos em coisas que já não precisamos colocar as mãos Se você quer um milagre de Deus Você tem que tirar suas mãos daí Enfrentar que tudo o que você fez até aqui falhou O que mais você pode fazer Mas tire as suas mãos Coloca no altar E deixe Jesus cuidar disso para você Você pode olhar para alguém e dizer Para essa pessoa Deixa ir embora Então aqui vem Marta a Jesus E eu suspeito que ela veio com uma certa atitude Ela diz a Jesus Você chegou e ele já está enterrado quatro dias Por que demorou tanto? Se você estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Você já disse algo assim para Jesus? Vamos lá, seja honesto Todos nós já ficamos nervosinhos com Deus em algum tempo Todos nós já colocamos o dedo na cara dele E talvez de fato nós mostramos o dedo para ele E dissemos, Deus, se o Senhor estivesse aqui Isso não teria acontecido Se o Senhor estivesse aqui Eu não estaria sendo atacado pela enfermidade Jesus, se o Senhor estivesse aqui Eu não teria perdido meu emprego Jesus, se o Senhor estivesse aqui Eu não teria perdido minha casa Jesus, se o Senhor estivesse aqui O meu casamento não havia acabado no divórcio Jesus, se o Senhor estivesse aqui Os meus filhos estariam andando com Deus Mas em meio aos seus momentos Você tem que se reunir E você tem que receber uma revelação Você tem que ver além do hoje Você tem que ver além daquilo que aparenta ser uma situação desesperadora Você tem que ver o que Marta viu Antes de saber qualquer coisa que ela disse Antes mesmo de Lázaro estar morto e na sepultura há quatro dias Mesmo apesar dela ter dito Jesus, se você estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Marta disse até mesmo agora Aquilo que você pedir para Deus Ele vai fazer Eu venho lá dos Estados Unidos Para encorajar alguém aqui nessa noite Não importa quão ruim esteja a tua situação Não importa quão ruim esteja a aparência das coisas Até mesmo agora Deus é capaz de mudar a sua situação Não importa quão enfermo você esteja Até mesmo agora Deus pode te curar Os médicos talvez desistiram de você Talvez eles deram para você semanas ou meses para viver Mas eu declaro Jeová Rafa está nessa casa hoje Ele é o grande médico E ele ordena que você viva e não morra E para declarar as obras do Senhor Talvez você esteja num momento As suas costas talvez estejam contra a parede Mas será que a palavra de Deus não disse Que a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida Se você se encontra numa situação como essa Olha ao seu redor Bondade e misericórdia E existe o favor de Deus que te rodeia como um escudo Esta noite é a noite da tua vitória Esta é a noite da mudança Este é o dia que você tem esperado Este é o dia da cura O dia da salvação E o dia da grande libertação Este é o tempo estabelecido No calendário de Deus para você Eu declaro em nome de Jesus Que todos que ficaram no calor Verão qual é a realidade de você estar nisso hoje Se você puder somente crer Até mesmo agora Deus pode mudar as coisas Será que você pode pular por um minuto Se colocar em pé Eu quero que você faça algo É um gesto profético Não importa quão louco ele pareça Não importa quem esteja olhando ao redor No espírito nesta noite Eu quero que você faça uma declaração Eu quero que você creia que Deus é capaz De mudar a sua situação por completo E eu ordeno você agora Eu te desafio agora A dar uma volta desse jeito três vezes Três vezes Três vezes E eu quero que você diga para alguém Deus está mudando as coisas para você Diga para alguém Deus está mudando as coisas para você Encontre outra pessoa E diga a Deus E diga a Deus Está mudando as coisas para você E se você crer nisso Louva o Senhor teu Deus Aleluia 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 Ele está mudando as coisas Ele está mudando as coisas Ele está mudando as coisas para mim Mantenha os seus olhos em mim Se você não crer Simplesmente assista Ele está mudando a minha situação Essa vai ser a convicção de alguém nesta noite Essa é a fé de alguém nesta noite Quando você ver a pessoa de novo Você vai ver a evidência Daquilo que aconteceu desse jeito Aqui nesta noite Você pode me ajudar? Louve a Deus mais uma vez Aleluia Aleluia Então Jesus diz Quando esse tanto de fé é liberado Jesus se move Ele diz Leva-me ao lugar onde vocês o sepultaram Ele de fato disse Onde foi que vocês o colocaram? Onde vocês colocaram Lázaro? Eles disseram Venha-se Onde você sepultou o seu Lázaro? Onde você desistiu? Onde você sepultou aquele sonho? E aquela visão Onde você colocou? Deus disse Você quer esse milagre Você tem que ir ao lugar Onde você desistiu E você tem que crer de novo Então Jesus disse Então Jesus disse Tira a pedra E eles falaram Jesus Ele já está na sepultura por quatro dias Certamente ele está fedendo agora Eu estou tão empolgado Que Deus pode lidar Com qualquer situação Nas nossas vidas Até mesmo aquelas que fedem Deus pode lidar com elas Você crê nisso nessa noite? Será que você está envergonhado? Será que você está embaraçado? Não sinta vergonha Não importa quão ruim seja o estado Deus pode falar vida A sua situação que está fedendo Então eles obedeceram a Jesus E eles removeram a pedra Às vezes nós queremos que Deus Ele haja como um mágico Nós queremos que Ele simplesmente Mova a sua varinha mágica Nós queremos que Ele faça tudo Enquanto a gente simplesmente assiste Mas existem algumas coisas Que Deus exige de nós A fé sem obras é morta Existem algumas coisas que você deve fazer Ele poderia ter movido a pedra Ele estava prestes a levantar Lázaro da morte Mas Ele não removeria a pedra Ele esperou que eles a removessem Existem algumas coisas que Deus espera você fazer Que você faça E pela fé você deve fazer Porque o Senhor diz para você fazer Faça E não tema a qualquer coisa Não venha com um milhão de razões Que você diz que não pode fazer o que Deus disse Ao invés disso creia e diga Eu posso todas as coisas em Cristo Que me fortalece Então eles removeram a pedra E a Bíblia diz Que Jesus Que poderia ter só pensado Lázaro voltaria à vida Orado para que Lázaro viesse para fora Ele falou a palavra Ele disse Lázaro Sai para fora Me disseram Pelos pregadores da antiga Que se Jesus Não tivesse chamado Lázaro pelo nome Ele é tão poderoso Que todos os que estivessem mortos Em suas sepulturas Eles teriam se levantado Mas ele foi específico Para Lázaro Então anime-se nessa noite Deus conhece você pelo nome Deus conhece a tua situação E ele está procurando um pouco de fé Ele está procurando algumas pessoas com quem se conectar E Deus vai chamar a sua situação pelo nome Você crê nisso hoje? Será que você pode dizer Faça Senhor Faça Senhor Faça Senhor Então lá está Lázaro Na sua sepultura Mas ele ouve o som De Jesus Cristo chamando seu nome E Lázaro começa a se mexer Dentro do túmulo Os outros lá fora Eles não podiam ver nada Mas eles começaram a ouvir um movimento No silêncio da sepultura Será que você já esteve na situação Quando você não via nada Mas você sentia em seu espírito Que Deus estava prestes a fazer algo Eu estou procurando por essa pessoa nessa noite Quem eu estou pregando nessa noite? Pessoas não têm que ver Tem sua mente que sentia Pastor eu sinto que algo está acontecendo Na casa de Deus nessa noite Existe um movimento nessa casa Existe um movimento nessa casa Os mortos na sepultura Mas onde havia morte Agora a vida começa a chegar De repente eles ouvem Lázaro se move na sepultura A Bíblia diz Que ele estava amarrado Nas suas mãos Os seus pés amarrados Ele tinha tudo sobre ele Ele estava com roupas Da sepultura Então quando ele saiu do túmulo Ele não andou como você e eu andamos Mas ele saiu do túmulo Saltando desse jeito Porque ele anda assim Lázaro Eu creio que se Lázaro pudesse dizer alguma coisa Ele diria Eu estou andando do jeito que eu estava Ele estava vivo Mas estava amarrado Por favor, santos Não abandone pessoas Que estão no pecado Que estão lutando Que estão amarradas Não impeça Que elas venham para a igreja Se elas puderem chegar na igreja Tied up they may be Elas podem chegar até amarradas Tied up in sin Elas podem chegar amarradas ao pecado Tied up in shame Elas podem estar amarradas à vergonha Tied up with addictions Amarradas com os vícios Ah, mas elas puderem chegar nesse lugar com Jesus Deus vai falar sua palavra E pelo seu poder de ressurreição Vai fazer com que os mortos voltem à vida As pessoas que estão mortas As pessoas que estão mortas As transgressões Ele pode sopar a vida E fazer com que elas vivam Então sai Lázaro E agora ele está vivo E ele é uma maravilha Ele é uma maravilha As pessoas estão boquiabertas Estão olhando At what took place E aquilo que aconteceu I'm here to tell you E eu estou aqui pra te dizer That what God is getting ready to release to you Will make you a sign and a wonder And people will scratch their head E as pessoas coçavam as cabeças The doctors will be amazed Os médicos vão se maravilhar When they look at the reports Quando olharem para o relatório Of what was Daquilo que era And the new report E o novo relatório Of what now is Daquilo que é agora Be prepared Esteja preparado Everybody's not gonna celebrate Nem todo mundo vai celebrar You're gonna have some haters Você vai ter algumas pessoas que te odiarão You're gonna have some critics Algumas pessoas vão te criticar But don't worry about it Praise the Lord for your blessing Loga o Senhor pela tua bênção Praise the Lord for your miracle Loga o Senhor pelo seu milagre Would you join me standing? I'm finished Você pode me ajudar Coloque-se em pé I wanna pray for you Eu quero orar por você Nós louvamos ao Senhor Vamos lá Passa alguns momentos Louve-me a Ele Glória a Deus 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 Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Salvador maravilhoso Just a few minutes more Mais alguns minutos I'd like you please Eu gostaria To just bow your heads And close your eyes Que você por favor Curvasse a sua cabeça E fechasse os seus olhos And I want you to think for a moment Eu quero que você pense por um momento Is your heart right with God? Será que o seu coração está correto para com Deus? If you died tonight Se você morresse nesta noite Would you see God in peace? Você veria Deus em paz? Would you go to heaven? Você iria para o céu? Or would hell be your eternal home? Ou o inferno seria o seu lar eterno? Hell was not prepared for you O inferno não foi preparado para você Foi preparado para Satanás Não rejeite a Jesus Receba-o nesta noite Ele te ama Muito mais do que você possa imaginar Você pode estar como Lázaro Envolto em ataduras Amarrado e não consegue se libertar Colocado num túmulo Deixado sozinho Considerado sem esperança alguma por outros Mas aos olhos de Deus ainda há esperança para você A salvação está aqui nesta noite Se você não o conhece Receba-o agora Você não tem que esperar se tornar perfeito para recebê-lo Venha como estás A graça salvadora dele Vai salvar você Libertar você E te encher com o seu Espírito Se você disser nesta noite Pastor, eu quero ser salvo Eu quero nascer de novo Então eu gostaria que você levantasse a sua mão bem alto Se você não conhece Jesus e você quer ser salvo Se você já o conhece, mantenha a sua mão abaixada Talvez se você se desviou Pode manter a sua mão levantada O Senhor Jesus está aqui Para ministrar graça para você agora Eu já vi algumas mãos Eu vou fazer desta forma nesta noite Em todo este santuário Igreja, você pode levantar as suas mãos com aqueles que já levantaram suas mãos também Eu quero guiar você em oração Para pouparmos tempo Nós queremos pedir para o pastor Enéas fazer esta oração Treze pessoas Treze pessoas salvas Igreja, eu quero que você faça isso Treze pessoas ao vivo Juntos com estas Cujas mãos estão levantadas Enquanto o pastor Enéas nos guia em oração Uma oração de salvação Você mesmo que já é salvo Por favor, ore juntamente Com o pastor e com estes que vão estar orando Para receber Cristo nesta noite Repita, Pai querido Em Tua presença estamos E te agradecemos Pela graça salvadora Pela Tua graça Que se manifestou Trazendo salvação para todos E que inclui a minha vida Eu me arrependo dos meus pecados Te recebo Como meu único salvador Como meu único Senhor Sinto muito pelos pecados cometidos Entra no meu coração Vem habitar em mim Faça-me a pessoa Que o Senhor que é a que eu seja Habite em mim pelo Teu Espírito Obrigado por me salvar nesta noite Amém Você que recebeu o Senhor nesta noite Você que levantou a sua mão Por favor saia do seu lugar Vem à frente Estes irmãos vão receber a devida instrução Se tem mais alguém que levantou a mão Não tenha medo de vir Deus vai continuar a fazer A obra em você Eu oro para que as bênçãos de Deus permaneçam sobre a vida deles E sejam seguros em nome de Jesus E que eles nunca duvidem da boa obra que Deus começou neles Ele salva a todos Completamente Nós somos aceitos no amado Cresça na graça E no conhecimento de Jesus Cristo Amém Você está enfermo no seu corpo E você quer que Deus te cure Eu quero que você venha bem rápido Obrigado Jesus Nós vamos ungir você com óleo Fazer a oração da fé E crer que Deus vai curar você Eu sou uma testemunha Do poder de cura de Deus Alguns dias atrás Na igreja Ágape Várias pessoas Foram curadas E deram testemunho Daquilo que Deus fez por elas Em nome de Jesus Eu prometo Eu prometo pra você Ele está no nosso meio Ele pode mudar condições No seu espírito, alma e corpo Eu nunca vou esquecer Uma mulher chamada Phyllis Uma mulher chamada Phyllis Que veio à igreja Da cidade do pastor Martin Da cidade do pastor Martin Da nação dele De Trinidad Eu não sabia Da condição dela Só sabia que ela estava muito doente Ela tinha câncer no pâncreas Ela tinha câncer no pâncreas Que é uma forma de câncer muito agressiva Os médicos haviam desistido dela Mas nós oramos em nome de Jesus E Deus curou Phyllis E ela está viva Até hoje Vários anos se passaram Em Seattle, Washington Nos Estados Unidos Eu já vi Deus restaurando a vista aos cegos E abrindo o ouvido dos surdos Não há nada difícil demais para Deus Eu quero que você permita Sua fé ser manifestada Para Jesus Cristo Levante a sua mão, por favor Enquanto eu oro Igreja Vocês são crentes Vocês são membros do corpo Você é a igreja de Jesus Cristo Se dois de nós Nos reunirmos e concordarmos Acerca de qualquer coisa que pedirmos Jesus disse Que nos seria dado Então nós temos muito mais que dois aqui Estenda suas mãos E me ajude a orar Ore no Espírito Santo Na sua língua espiritual Enquanto eu oro Por estes aqui agora Em nome de Jesus Nós vimos em nome de Jesus O Filho do Deus vivo E nós declaramos neste dia Cura em nome de Jesus Cura é o pão dos filhos Cura é parte da aliança Pelas suas pisaduras As pisaduras de Jesus Nós somos sarados nesta noite Tu és Jeová Rafa O Senhor que nos cura De todas as nossas enfermidades Pela fé Pela fé Em Jesus E em obediência A sua palavra A sua palavra Que disse que nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos E eles seriam curados Então em nome de Jesus Eu falo as enfermidades e as doenças Espírito falso de enfermidade Saia do povo de Deus Eu venho contra o câncer Eu venho contra feridas Lupis Arthritis Atleti Problemas na coluna Problemas nos rins Problemas nervosos Problemas nas vistas Em nome de Jesus Eu te repreendo Que a cura venha Para estes nesta noite Que eles sejam curados Que eles sejam completos Cura suas veias Que estão fechadas Em nome de Jesus Para aquele indivíduo Que não poderia se mover Mover seus braços Sem dor O Senhor te liberta agora Mova os seus braços agora Em nome de Jesus Para aquela pessoa Que tinha problema em suas pernas Levanta elas agora Em nome de Jesus E seja curado Em nome de Jesus Para aquela pessoa Aquelas pessoas Com dores nas costas Com dores na coluna Você não podia se curvar Mas agora Em nome de Jesus Curve-se Curve-se sem dor Para baixo e para cima Para baixo e para cima Mova-se Vire-se Seja curado Em nome de Jesus Eu me levanto contra o glaucoma Que está mudando a vida A visão Corrija a visão Corrija a visão Nesta noite Em nome de Jesus Para aquelas pessoas Que não podem ir ao dentista Problemas nas suas gengivas e dentes A virtude de cura de Jesus Ministre agora A unção na sua boca A unção na sua boca Cura na sua boca Em nome de Jesus Todos os problemas curados Em nome de Jesus E nós te louvamos E nós te louvamos E nós te glorificamos Em nome de Jesus Tumores Desordens no corpo feminino Mulher o Senhor te cura Mulher Deus te cura E te liberta nesta noite E deixa você livre Úlceras sejam curadas Em nome de Jesus Desordens no estômago Desordens na digestão Seja curado Seja liberto Seja livre Em nome de Jesus Receba pela fé E dê um grande louvor a Deus Vamos, aleluia 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 Seja curada Curada Bendiga Ele Receba agora Curado em nome de Jesus 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 Eles imporão as mãos Sobre os enfermos E eles serão curados E eu te louvo Ele restaura a força E energia perdida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Uma vez que eu colocar a mão Sobre você Volte ao seu lugar Volte louvando Volte louvando a Ele Deus te liberta, irmão Ele restaura o que você perdeu Seja curado Seja curado em nome de Jesus Curada em nome de Jesus Curada em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Levante a sua mão O amor de Deus O nosso Pai amado Aleluia Aleluia A virtude do Espírito Santo A salvação de Jesus Aleluia Sejam abundantes No seu coração Na sua boca Nas suas mãos Nos seus pés Nos seus olhos Aleluia Em nome do Senhor Jesus Cristo Receba Digamos todos Amém Amém